Olá, hoje nós vamos conversar sobre um animal mitológico, a fênix. Este arquétipo, verdadeiro arquétipo, que banha o nosso inconsciente coletivo há milênios. Isso porque as primeiras imagens do que acredita-se serem um ser que hoje a gente identifica como fênix, teriam sido realizadas na China há mais ou menos 2 mil anos atrás. Agora, se a gente for levar em conta o mito grego, que é realmente o mito formador da ideia de fênix que a gente tem hoje, a fênix seria muito mais antiga, pois os gregos acreditam que ela teria origem egípcia e que dataria talvez de 3 mil anos antes de Cristo. Mas então vamos ao Egito ver o que os gregos viram lá. Bem, o Egito é um império, foi um império composto por diversas cidades e regiões que foram unificadas em um dado momento de sua história. Cada uma dessas cidades principais dessas regiões tinham a sua cosmogonia, ou seja, o seu mito criador do mundo do universo. E quando houve a unificação do reino egípcio, do império egípcio, essas cosmogonias permaneceram dentro da religião permitida. E vários deuses também permaneceram e se uniram, criando o grande panteão de deuses egípcios. E em Heliópolis nós temos a cosmogonia de Heliópolis. Os egípcios acreditavam que nós, seres humanos e também deuses, tínhamos vários corpos, além do corpo físico. Então nós tínhamos o corpo físico e outros corpos que hoje a gente pode fazer alguma relação com o que a gente entende como corpo astral, corpo mental e etc. E um destes corpos era o Ba, ou o que a gente traduz geralmente como alma. E este Ba é representado como um pássaro. Então todos nós temos, incluindo os deuses. Ra ou Re tinha um Ba. Este Ba era o pássaro Benu. Benu, que significa aquele que brilha, aquele que se ergue, aquele que é solar. Afinal de contas ele veio do sol, ele é cheio de fogo. E este pássaro Benu teria sido adorado em Heliópolis e teria dado origem à lenda da Fênix. Em outra versão do mito relacionado a Benu, diz-se que uma enorme gança, conhecida como a grande grasnadora, teria colocado o primeiro ovo e deste ovo teria nascido Benu. Então, em um belo dia, Heródoto, historiador grego, foi visitar o Egito e visitou Heliópolis. E ao chegar a Heliópolis, ele entrou em contato com este mito desta ave Benu e descreveu este mito em suas próprias palavras. Existe outro pássaro sagrado, também, cujo nome é Fênix. Eu mesmo nunca ouvi. Apenas figuras dele. O pássaro raramente vem ao Egito, uma vez a cada cinco séculos. É dito que a Fênix vem quando seu pai morre. Se o retrato mostra verdadeiramente seu tamanho e aparência, sua plumagem é em parte dourado e em parte vermelha. É parecida com uma águia. O que dizem que este pássaro é capaz de fazer é incrível para mim. Voa da Arábia para o templo de Helio, o templo do sol. Ele encerra seu pai em um ovo de mirra e enterra-o no templo de Helio. Primeiramente, molda um ovo de mirra tão pesado quanto pode carregar. Então, abre as cavidades no ovo e coloca os restos de seu pai nele, selando o ovo. E dizem, ele encerra o ovo no tempo do sol. Isso é o que dizem que este pássaro faz. Então, nós vemos que, como o tempo, o que ficou conhecido como mito grego é que a Fênix era uma ave que ressurgia de suas próprias cintas. Então, desta história de Heródoto, a história se transformou em algo como a Fênix voltava e ela ia para as Arábias, né? Ou para a Índia, como eles diziam. Ficava por lá há cinco séculos, né? 500 anos ela vivia. E ela retornava a Heliópolis. Essa parte do mito sempre tem, né? No mito grego, ela retorna, então, ao Egito. Retorna a Heliópolis. E aí ela, então, aí tem variações da história, né? Ela cria uma pira funerária para ela mesma, taca fogo e se joga no fogo. Ou ela cria um ninho com mirra, canela, sálvia, ou seja, ervas sagradas e coloca fogo em si mesma, numa alto combustão. As cinzas caem nessas ervas sagradas, nessas resinas sagradas e ela renasce. Então, ela se torna um símbolo de ressurreição. Em outras histórias, diz-se ainda que ela fazia este ovo, que ela trazia este ovo, mas que esse ovo não era o ovo de seu pai, era o ovo dela mesma. Pois ela tinha feito, entrado em alto combustão nas Arábias, renascido, colocado as suas próprias cinzas nesse ovo e trazido esse ovo de volta, então. Então, temos várias versões, mas a ideia de que ela se refaz das cinzas é a ideia mais importante que vai permanecer tanto no mito grego como nos mitos que a gente tem até hoje. Nos mitos gregos, é também comum ouvir que a fênix tinha muita força, que ela poderia carregar um elefante, se ela quisesse. E a palavra fênix, ela teria a ver com a palavra fenícios, que é o nome de um povo próximo ali do Mediterrâneo também. E ela viria talvez de um termo que significava aqueles que trabalham com corante vermelho, que é o termo que deu nome aos fenícios, e aí esse corante vermelho teria sido um nome também dado à própria ave por causa desse fogo, desta cor. Outros dizem que era o nome de uma palmeira, e que quando Heródoto estava descrevendo a fênix, eles teriam se confundido o nome da ave com o nome da palmeira, que é o nome que se chamava fênix, e a ave passou a se chamar fênix. De qualquer modo, muitos escritores gregos, além de Heródoto, escreveram sobre a fênix. E é comum ver que nesses escritos, eles dizem que a fênix era um pássaro que vinha da Assíria, e não da Fenícia, porém acredita-se que eles estavam chamando os fenícios de Assírios, fazendo mais uma confusão aí. De qualquer forma, eles então, uma parte deles acreditava que essa ave vinha do Egito, parte deles acreditava que essa ave vinha então de uma região um pouco mais ao oriente. E vamos ver o que Ovidio então dizia sobre isso. Estas criaturas, os pássaros, todas descendem de um pássaro só, que é a fênix. Este pássaro renova-se e renasce dele mesmo. A fênix da Assíria, que se alimenta não de sementes ou folhas verdes, mas de óleos de bálsamo e gotas de oliva. Então, mais uma vez, essas resinas sagradas, que são resinas que eram utilizadas na Antiguidade, no Mediterrâneo, no Egito, como resinas muito importantes, utilizadas em templos, para fazer rituais, para honrar divindades, elas são associadas diretamente à imagem da fênix. Esse pássaro, quando cinco longos séculos de vida se passaram, cria um ninho em uma palmeira elevada, essa palmeira que talvez se chamasse fênix, e faz o ninho com cássia, mirra e pedaços de canela. Lá, ela se inflama, rodeada de perfumes. Termina a extensão de sua vida. Então, do corpo do seu pai, renasce uma pequena fênix, como se diz, para viver muitos longos anos. Então, eles chamam aquela fênix que se queima do pai, a fênix que vai renascer do filho. Mas, na verdade, seria o mesmo animal para muita gente, em muitos outros mitos. O importante aqui é perceber qual que é a ideia que os gregos estão querendo enaltecer, que é a ideia que a gente carrega hoje, desse arquétipo. Do fogo renascemos, do fogo se renasce. E o que é o fogo? O fogo, em inúmeras filosofias metafísicas, quer dizer justamente a transformação. O elemento fogo é o elemento transmutador. Então, quando nós fazemos um exercício espiritual, uma meditação ligada a essas filosofias, é comum que as pessoas imaginem um fogo transmutador, queimando tudo o que elas querem que queime de ruim. na sua vida, sentimentos ruins, pensamentos ruins e etc. Então, este fogo transmutador é aquilo que vai fazer a Fênix renascer. E é uma metáfora direta para tantas coisas na nossa vida que não precisa nem explicar tanto, porque são tantos filmes, são tantas as aparições da Fênix que ela não é um arquétipo difícil de entender. Inclusive, ela é um arquétipo que nós usamos comumente, fazemos tatuagens, fazemos pinturas e costumamos nos chamar a nós mesmos de Fênix, quando a gente passa por uma situação muito difícil, por um fogo de transmutação, de destruição, porque o fogo destrói, quando nós vamos lá no fundo do poço, nos tornamos cinzas, perdemos tudo e renascemos, damos a famosa volta por cima, transmutamos isso, pegamos esse fogo que não nos destruiu e usamos para transmutar e voltar e ressurgir como uma Fênix. Quantas vezes vocês não ouviram uma pessoa falar isso? Bem, isso não vem de hoje, porque desde a Roma Antiga, as pessoas não só dizem isso, como associavam a Fênix, a realeza, a força de Roma e um imperador romano, como não é difícil de se imaginar, porque os imperadores romanos eles tinham essas, vamos dizer assim, essas características de fazer certas loucuras, um imperador chamado Hélio Gábalo, olha só o nome dele, Hélio, que vem de Sol, ele um dia resolveu pedir para os seus serviçais ali que encontrassem uma Fênix, porque ele acreditava que se ele se alimentasse da Fênix ele também se tornaria imortal. Aí coitadas dessas pessoas que não podiam ser que não estavam encontrando a Fênix em parte alguma do planeta, o que eles fizeram? Eles arrumaram, sabe Deus aonde? Uma ave do paraíso, que é uma ave asiática, muito linda, então falaram, essa aqui vai passar, como o Fênix. E levaram lá para o imperador comer, ele comeu, e um tempo depois ele foi assassinado, então acho que não funcionou. Os romanos, assim como os gregos, escreveram muito sobre a Fênix, não só sobre seu mito de ressurgimento, mas também sobre sua aparência, sobre suas cores, e isso variava muito. Alguns diziam que ela era tão grande quanto um abestruz, outros diziam que ela se parecia mais com um pavão, outros como uma águia, outros diziam que ela tinha outras cores além do vermelho e do dourado, como o roxo, por exemplo, que é uma cor que costuma ser associada à realeza, mas enfim, eles se preocuparam bastante em descrever essa ave, e muitas vezes eles disseram que em datas importantes da história do Império Romano, essa ave teria voltado, como se ela estivesse honrando algum imperador naquele momento, ou para o aniversário da criação de Roma, ou qualquer coisa assim, eles costumavam escrever que a Fênix tinha sido vista nessas datas especiais, porque ela é realmente muito auspiciosa, ela representa o renascimento, a vitória sobre a morte. Não existe nada mais forte do que a vitória sobre a própria morte. Então, fazer com que a Fênix fosse relatada, aparecimentos dessa Fênix em datas especiais pelos romanos, era algo que dava uma grande importância para esses feitos, para essas datas. Nas regiões da Pérsia, ali nas regiões dos povos árabes, também a Fênix se faz presente nas mitologias, nas lendas desses povos, e mais ou menos em 1100, o poeta sufista Farid al-Din Atar escreveu um poema sobre a Fênix, no qual ele descreve bem como que era essa crença entre eles. Então, ele fala, ele adiciona ao mito da Fênix a questão do canto. Então, para ele, a Fênix, além de ser tudo isso que ela é, ela também cantava lindamente, e aí ela fazia, quando ela ia morrer, a mesma coisa, fazia o seu ninho, preparava tudo, e quando ela entrava no seu ninho, antes de morrer, ela cantava, o que se assemelha muito ao mito do último canto do Cisne, que eu falei no vídeo do Cisne, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem esse mito lá, que é um mito grego, de que o Cisne cantaria uma belíssima canção antes de morrer, então, nesse mito árabe, também a Fênix, né, cantaria essa linda canção antes de morrer, essa canção faria com que todos os animais da floresta chorassem, alguns até morriam de tristeza junto com a Fênix, e aí a Fênix entrava em alto combustão para esse autor, as cinzas caíam, e daquele meio de cinzas surgiria uma nova Fênix. É importante lembrar que outras sociedades árabes, e também as sociedades turcas, existem mitos de pássaros que se assemelham muito às Fênix, então, são pássaros que têm uma vida enorme, né, de mil anos ou mais, que vão para um lugar longínquo e que depois retornam como se tivessem renascido. Então, a gente vê isso bastante, né, nessas mitologias como um todo. A figura da Fênix também é descrita nos textos que chamamos de Biblioteca de Nag Hammadi. Esses textos têm o nome desta cidade, que é uma cidade do Alto Egito, e eles foram encontrados acidentalmente em 1945. Eles são textos do cristianismo primitivo, datam mais ou menos ali de 300 depois de Cristo, e eles são textos que não foram absorvidos pela Bíblia, são textos negados pela Igreja Católica, são textos não canônicos. Nesses textos é dito que no paraíso onde vivia Adão e Eva havia Fênixes, não só uma, haviam três tipos de Fênix. Uma que seria imortal, outra que viveria mil anos, e outra que teria características de se autoconsumir ou de ser consumida, não é muito claro. E essas Fênix, elas eram associadas à proteção do paraíso, à proteção de Adão, à proteção dos anjos, elas eram associadas aos anjos, e elas eram associadas a tipos de batismos diferentes, batismo pelo fogo, batismo pela água, batismo pelas escrituras, e etc. Então, a gente também vê aí essa questão da Fênix e do renascer. É dito, inclusive, nesses textos que o homem era como uma Fênix, que ele deveria renascer para a luz, para Deus, como se fosse uma metáfora para a iluminação mesmo. Nas épocas medievais, as Fênix apareciam nos bestiários, nesses livros que eu sempre trago aqui, eu adoro eles, que são essas descrições de animais que existem ou não, que circulavam pela nobreza na Idade Média, como se fossem enciclopédias, então, havia animais que existiam e animais níticos, como a Fênix, e essas descrições da Fênix nesses bestiários, elas então seguem essa ideia do cristianismo primitivo, de que esta ave é um símbolo da ressurreição crítica, e da ressurreição que nós todos teremos após o juízo final, que é uma crença do cristianismo. Então, é dito que essa ave, é enfatizado que o fato dessa ave utilizar ervas e resinas sagradas na hora que ela morre, então, mirra, olíbano, cássia, canela, sálvia, como eu disse para vocês, isso continua, essa crença continua, e disse que essas resinas e ervas, elas purificam a alma da ave, e que, portanto, essa purificação, além da purificação pelo fogo, que é o que eu falei para vocês, o fogo, ele é um fator transmutador, ela vai então permitir com que o nosso espírito se purifique, assim como o espírito da Fênix se purifique, e assim a gente possa ressurgir, então, ter a ressurreição, nossa, então, nós podemos renascer após o juízo final, como é, como acredita-se no cristianismo. Na China, existem alguns pássaros míticos que podem ter inspirado a Fênix, um deles é o Feng Huan, desculpe minha pronúncia, este pássaro é um pássaro muito auspicioso, é um pássaro de penas brilhantes, é composto de várias partes de animais, é como se fosse uma quimera, e antigamente, mais antigamente ainda, haviam dois pássaros, na verdade, o pássaro Feng e o pássaro Huan, e esse era um macho e uma fêmea, e os dois se procuravam a vida inteira para se unir numa união perfeita que representava a união do masculino e do feminino, do yin e do yang, e como o tempo foi passando, esse pássaro tornou-se um só, o Feng Huan, e ele se tornou então o símbolo de um pássaro que tinha dentro de si o masculino e o feminino, assim como nós também temos, e nós podemos fazer uma correlação com a fênix grega, que é a que a gente tem hoje mais no nosso imaginário, porque a fênix é um pássaro que nasce de si mesmo, então, se ela é um pássaro que nasce de si mesmo, ela tem os princípios masculino e feminino em si, porque ela faz, vamos imaginar, uma autofertilização, certo? Ela é o todo, ela é completa, isso também é uma ideia muito importante, ela tem o poder do equilíbrio do masculino dentro dela, e isso faz com que ela seja capaz de renascer, porque ela tem a força da razão e da emoção, da receptividade e da ação, do escuro e do claro dentro dela, da consciência e do inconsciente dentro dela, para poder passar por esse fogo transmutador e renascer. Então, essa ideia, ela está na Fênix e ela está no Feng Kuan. Com o tempo, o Feng Kuan, mesmo tendo esse caráter de masculino e feminino dentro de si, ele passou a ser muito mais associado às imperatrizes e às mulheres da alta nobreza. Então, essas mulheres passaram a utilizar essa imagem desse pássaro, assim como os imperadores passaram a utilizar muito a imagem do dragão para simbolizá-los. E por que isso se tornou comum? se tornou comum uma ideia de que o par ideal da Fênix seria o dragão. Então, até hoje em dia, em casamentos, por exemplo, na China, nós vemos a noiva com alguma coisa de Fênix, com alguma representação de Fênix e o noivo com alguma representação de dragão, justamente simbolizando essa união perfeita do masculino e do feminino, nessa união imperial. Mas, tem outro pássaro na mitologia chinesa que se aproxima mais da Fênix, que é o Zuki. Eu não sei se eu estou pronunciando direito, mas ele é chamado justamente de pássaro vermelho ou de Fênix. Então, no taoísmo, acredita-se em quatro animais sagrados, eu já falei isso em alguns vídeos aqui, que são a tartaruga negra, o tigre branco, o dragão verde e a Fênix ou o pássaro vermelho. Estes animais sagrados são relacionados a constelações, são relacionados aos órgãos dentro do nosso corpo. Então, nós temos a Fênix, por exemplo, relacionada ao nosso coração e ao elemento fogo. Nós temos o tigre branco relacionado ao outono, ao elemento ar ou elemento metal, na mentalidade chinesa e aos pulmões. Nós temos a tartaruga verde relacionada às águas e ao inverno e aos nossos rins. E nós temos, está faltando qual? O dragão verde que é relacionado ao nosso fígado e à primavera. Então, voltando ao assunto, este pássaro vermelho é relacionado ao fogo do nosso coração, ao fogo do sul, ao fogo do calor, do verão e à vida que pulsa dentro da gente, porque o nosso coração é, por excelência, o órgão que mantém a gente vivo e os chineses acreditam que o coração pulsa com a força do elemento fogo, é o que mantém a gente vivo. Então, ele para e volta, para e volta. E esse parar e voltar é como se fosse o yin e o yang, a morte e a vida. Então, é como se fosse uma fênix que para e volta a vida, para e volta a vida, utilizando-se para isso do elemento fogo. Então, para os chineses, a fênix está dentro de nós, assim como ela está espelhada no cosmos, porque ela é uma das direções principais, ela é o sul, espelhada no nosso espaço temporal, como as estações, por exemplo, e ela é o próprio elemento fogo da natureza. Então, ela é muito mais, ela é uma coisa muito mais complexa ainda do que a ideia que a gente tem de fênix grega hoje, que seria mais comum. E como se não bastasse, existem ainda outras aves na metodologia chinesa que podem ser associadas a fênix. Uma delas, por exemplo, é o galo celestial, que é um galo que cantava uma melodia de cinco notas todos os dias, e essa melodia é o que fazia acordar todos os outros animais, todos os outros galos e levantar o sol. Então, portanto, é uma criatura solar, uma ave de caráter solar, e por isso, por ser relacionada ao nascer do sol, à morte diária do sol e aquele que faz renascer o sol e suas chamas, ele também pode ser uma das criaturas que tem influenciado a fênix. Em outras culturas, nós temos aves que podem ter também influenciado esta imagem, como, por exemplo, na Índia, nós temos Garuda. Garuda é uma divindade que é representada por vezes parte humana, parte pássaro, ou por vezes somente como pássaro, e aí que ela poderia ter também alguma contribuição nesse mito, porque ela tem um caráter solar, ela é uma ave muito importante, muito poderosa, e ela é a irmã daquele que carrega a carruagem do sol. Então, ela tem esse aspecto solar, esse aspecto de ser representada segurando uma serpente, que seria a vida, a vitória da vida sobre a morte, então, aquela que também tem essa questão solar, essa questão brilhante, dourada de nascimento, isso pode ter tido também alguma influência aí na questão do mito da Fênix. Para concluir, gostaria de dizer que Carl Jung escreveu sobre a Fênix em alguns momentos dos seus muitos escritos, comparando a ideia da Fênix com a ideia do sol que morre e nasce todos os dias, fazendo essa comparação também da Fênix com essa questão dela ser uma figura angelical, no cristianismo primitivo, e comparando a Fênix a nós mesmos, nessa grande habilidade que nós temos que se chama resiliência e que faz com que a gente passe pelas provações mais difíceis, inimagináveis e que nós tenhamos a capacidade de ressurgir. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, esse é um arquétipo bastante comum para nós, está aí presente na cultura popular em inúmeros filmes e séries e etc. E espero que você o veja agora com novos olhos, sabendo como foi a sua construção simbólica ao longo do tempo. Até semana que vem com um novo arquétipo. e aí E aí